Agora tem um recado importante, é para os homens, hein? É o seguinte, homens também têm que se cuidar, não é mesmo? Hoje em dia, ó, vemos muitos homens preocupados com seus cabelos, com a queda e com pouco volume. Enquanto eu te falo como o Grow Hair Ultra Força vai te ajudar, já pega o telefone e vai ligando 011 559 114 66 ou acessando ultrafarma.com.br para adquirir o seu, porque é o seguinte, ó, ele auxilia no fortalecimento dos seus cabelos, ajuda a combater a queda, aumenta o volume, estimula o crescimento com uma fórmula muito mais eficaz. Além da biotina e vitamina E, ele contém 12 vitaminas, 6 minerais, deixando seus cabelos fortes e saudáveis. Dá uma olhada. Seus cabelos não precisam cair. Chegou o novo Grow Hair Ultra Força, o multivitamínico desenvolvido exclusivamente para fortalecer o cabelo do homem. Combate a queda, aumenta o volume, estimula o crescimento. Fórmula com máxima eficiência, a base de vitaminas e minerais que recuperam e fortalecem a raiz de seus cabelos. Novo Grow Hair Ultra Força, ultra eficaz para a saúde dos cabelos, ultra eficaz para os homens. Tá vendo? Grow Hair Ultra Força. Ele é produzido à base de vitaminas e minerais que recuperam e fortalecem a raiz dos seus cabelos. E você encontra com exclusividade na Ultra Farma, gente. Ligando 011 559 114 66 ou acessando ultrafarma.com.br. O novo Grow Hair Ultra Força, ultra eficaz para os cabelos dos homens.